De volta com a edição de sábado do JT1, agora meio-dia e doze. A ala Covid do Hospital Universitário de Cascavel está com 85% dos leitos de UTI ocupados. Ontem foi confirmada mais uma morte pela doença. Trata-se de um morador de Cafelândia, o repórter Eduardo Simões. Vai aparecer ao vivo aqui para atualizar para a gente todas essas informações e número de casos. Olá Edu, boa tarde para você. Olá Rab, boa tarde para você também, para todos que nos assistem aqui no Jornal Tarobá, primeira edição. Atualizando então os dados da Covid-19 em Cascavel. No Hospital Universitário do Oeste do Paraná, o HU, que essa semana ganhou 10 novos leitos e tem agora 20 leitos de UTI para pacientes com a Covid-19, tem nesse momento 17 pacientes internados na UTI e 13 em enfermarias. Como você disse, ontem um paciente que estava internado na UTI acabou morrendo. É um senhor de 84 anos, morador de Cafelândia. Foi a 13ª morte registrada na cidade em decorrência da Covid-19. Mas agora há pouco, a Secretaria de Saúde do município confirmou a 14ª morte aqui em Cascavel. É de uma senhora de 88 anos que tinha hipertensão e ela estava internada na UPA Tancredo desde o início dessa semana e acabou também morrendo ontem e teve a morte confirmada hoje. Ao todo então, infelizmente, são 14 mortes até agora registradas em Cascavel e 1.089 casos registrados no último boletim divulgado ontem. Foram 59 casos a mais do que no boletim do dia anterior. Cascavel, então, tem essa situação nesse momento, Raab, com os leitos de UTIs, como você disse, 85%, com taxa de ocupação de 85% no HU. Raab. Ok, Eduardo. É preocupante a situação aqui na cidade que tem 357 pessoas. 357 pessoas doentes nesse momento com a doença ativa aqui na cidade, ou seja, podendo até transmitir a Covid-19 para outras pessoas. Fica por aqui, Eduardo, que eu já já vou te chamar para outras informações, ok? Muito obrigado pelas informações por enquanto. Outra situação que é importante a gente destacar no Hospital Universitário é que uma ala foi isolada para transferência, para o remanejamento da enfermaria do HU, porque a ala de queimados, então, recebeu novos 10 leitos para serem usados para pacientes com Covid-19. Então, uma outra área do hospital teve que ser separada para funcionar a enfermaria e atender esses pacientes em situação menos grave e com outras situações de saúde também no Hospital Universitário.